TICNOX PRODUÇÕES O que eu digo, quem brinca comigo acaba morto Entra na rota, cê roceiro Eu se dança aqui por lucudo Doutorado valeu a força Eu sei que muito não esperava Mas a gente tá no menu bi Coduro é isso, isso é coduro Depois de muito tempo de luta Hoje me sinto firme e seguro Pra quem não sabe, que saiba agora Nenhum sucesso me incomoda Porque cada mundo tem nossa hora Tubarão é que eu deixa doido Sembra com pó Sembra com pó Eu saki pulo com tu é 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 Vim do gueto pro gueto floco Munhete do sabor da batalha Quando tornei no pássaro soco Me dê dura pra quem é mola Então aluno com muita garra Tropa sem amado é fogo Somente comigo e a guitarra Cantando ventos de pepe tela E poemas de Agostinho Neto Permitindo mensagens pelas Em a razão do vosso afeto Muita gente sobe na rua Homens errados no lugar certo A falta de oportunidade pra juventude Hoje em dia é tipo cego Menor de idade com outros cegos Como seu guia Imagina como seria Impossibilidade notável Muita gente dorme na rua Nem abrigo nem onde come Minhas aulas diminuam É a prova que o diabo não dorme Essa aqui com o do cu pé Malfa dança de dar bater Dessa aqui com o do cu pé Malfa dança de dar bater Dessa aqui com o do cu pé Malfa dança de dar bater Dessa aqui com o do cu pé Malfa dança de dar bater Malfa dança de dar bater E o do cu pé Malfa dança de dar bater 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 A CIDADE NO BRASIL